E depois era lá, pronto, dizia um ponto a pés. E disse que me ia enterrar vivo e que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Fisicamente ele nunca me bateu, mas psicologicamente era todos os dias. Depois perdi-me perdão. Uma mãe perdoa sempre, veio ao mundo para isso. A frase é de Alexandre Dumas, mas em contexto de violência doméstica prende em si uma enorme perversidade. São vítimas dos filhos, netos, maridos, cuidadores. Dados recolhidos pelo Serviço SOS Pessoa Idosa da Fundação Bissaia Barreto revelam que, em três anos e meio, foram abertos 410 processos em que 71% das vítimas são mulheres. Esta linha de apoio aos idosos está também a registrar um aumento de denúncias e de processos. Em 2015, em 146 contactos, foram abertos 71 processos. Um ano depois, as denúncias aumentaram para 173, o número de processos duplicou. E já este ano, de 1 de janeiro a 1 de novembro, houve 215 pedidos de ajuda que se concretizaram na abertura de 191 processos. Os idosos são alvo de apropriação ou disputa de bens, controle financeiro, agressões verbais, abuso sexual e atos violentos contra a integridade física. A Fundação Bissaia Barreto destaca a fragilidade e crescente dependência destas vítimas e apela a uma estratégia concertada, articulada, de várias entidades, para diminuir estes números considerados alarmantes.